Ah é, deixa eu pegar o microfone Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando do meu coração Lindo menino Com um olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir seguindo o sonho De sermos só Você e eu Lindo menino Com um olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir seguindo o sonho De sermos só Você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir seguindo o sonho De sermos só Você e eu Prontinho pra você Viu, abeninho Obrigada Muito obrigada Então agora Vamos dar uma pausinha aqui Que eu quero uma É uma música do Roberto Carlos Eu vou ler a letra De vez em quando eu vou dar umas inspirações Como sempre Está certo, Animo É Assim Como se fosse Só a letra, né Eu vou dar uns toques Da vizinho da vanilha Como sei Tá bom Então deixa eu ver aqui Só onde que é o começo dela Ela é longa Eu acho que aqui Aqui É outra música, né Tem certeza como é que é Beleza Ah, é beleza Bom, então Eu estava falando Fecho os olhos Fecho os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Você é muito especial pra mim Anjo bom Amor perfeito Em meu peito Sem você não sei viver Vem Quantos dias Quantas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando Vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te querendo Te amando O coração quer te encontrar O coração quer encontrar com você Vem Que nos seus braços Esse amor É uma canção Esse amor É uma emoção Meu coração Fica Enfim Também Cheio de alegria Vem Isso no meu coração Esse amor É uma canção E eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Para me acalmar Sem Seu olhar Sem seu olhar Sem seu olhar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Sem seu olhar Vem 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 me tirar Da solidão Estou muito solitária Fazer feliz Com o meu coração Já não importa Quem eu for Não importa se é você Se sou eu Não importa O que passou 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 Então vem 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 Dedicando Essa música Uma pessoa Muito especial Para todos Que estão amando Amando a natureza Amando a família Amando seu namorado Sua namorada Seu noivo E aquele senhor Casado Que ama muito Eu sou mulher E trata com Um carinho tão especial Um carinho tão especial Que ele De surpresa Não quando é aniversário Quando é final de ano Natal Não De surpresa Ele faz uma carta Para ela Entrega uma roça De surpresa Qualquer dia Isso é o que tem Que mais gostoso Gente Porque entregar Nas datas De aniversário Aniversário de casamento Novo de ano Isso é Sabe Uma coisa de rotina Para você que está me ouvindo Tanto Namorado Namorada Noivo Noivo Marido Esposa Faça isso Que é tão bonito Até A esposa Dar um cabo Não é Uma caixa Bonita Uma flor E eu acho Que a gente Tem que viver Viver Um momento Romântico Um momento Especial Um momento Divino Um momento Sagrado Que a vida Passa Um piscar de olhos Aproveite o momento Como se ele fosse O último Milímetro Metade de um milímetro É tão gostoso É tão gostoso Amar Ver uma poesia Estar com amigos Tomar um chá Não chá Dá cinco Um chá de capim santo Que você É tão gostoso Não precisa ser de capim santo O chá que você mais gosta Chá de hortelã Chá de camomila Mas estar com amigos Tão bom Tão gostoso Estar com amigos Eu sinto Uma alegria Mais imensa Que preenche meu coração Que preenche meu mundo Quando estou Com amigos Pode ser um amigo Dois Três Quatro Cinco Enfim Você estar Um Ou uma Já preenche meu coração Bom Agora eu vou falar Quem quer É Ver as cartas Da minha filha Que está grávida Ela já está na vigésima Que é a linha Amade A linha Cune local E a Amade Que é o nome do colégio Na Amade Que fica na Liga Esperança 191 Filha Com a música do Métrius O mundo dá muitas voltas Muitas voltas Não é de Métrius Métrius